As lagartas que causam prejuízos às lavouras de soja e milho no Brasil são um tema central da nossa próxima entrevista. Conversamos com Pedro Guedes, analista de desenvolvimento de mercado da Balagro, sobre como identificar essas pragas no campo, o impacto delas na produtividade e as melhores formas de controle, incluindo o uso da tecnologia BT. Ele também aborda as estratégias de manejo biológico e as tendências que devem beneficiar os produtores no futuro. Confira os detalhes a partir de agora. Pedro, quais são as espécies de lagartas que são mais prejudiciais ao cultivo de soja e milho no Brasil e também como o produtor pode identificar no campo esse tipo de lagarta? Sim. Na cultura do milho, a principal praga é a espodópera frutipê, a lagarta do cartucho. É uma praga que ataca durante todas as fases, sendo o ataque mais importante, mais severo, normalmente, ao qual é no início da cultura. É uma praga que tem o fluxo contínuo, então é comum nós encontrarmos lagartas de diferentes cidades na mesma planta, isso provoca um impacto muito grande para a lavoura. A forma de identificar a lagarta é através de um Y invertido na cápsula cefálica, na cabeça da lagarta. E da soja, nós temos a crisodex e a anticárcea gematales. A licoverpa armígera também pode ser um grande problema na soja. Normalmente são lagartas desverdeadas, com algumas listras esbranquiçadas. A identificação é um pouco peculiar, isso requer um pouco de prática. Uma forma de fazer essa identificação, com uma maior precisão, é usando as armadilhas de feromônio. Então isso nos dá uma garantia em relação à espécie e também uma garantia em relação ao método de controle, porque nós conseguimos identificar a praga logo na entrada da lavoura. Isso nos dá uma eficiência em relação ao controle da praga. Certo. E Pedro, qual é o nível de dano que essas lagartas podem causar em termos de produtividade e a qualidade nas lavouras de soja e milho? Entre 20% a 50%. Normalmente a espodoptera de perda, a lagarta do cartucho, pode provocar um dano na cultura do milho. Em relação à produtividade, uma perda de até 50%. E a helicoverpa Z, a lagarta da soja, a anticaça de matalhes, entre 30% a 40% na cultura da soja. É um dano muito grande, pensando em relação à produtividade. Certo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia BT. Como ela tem se mostrado eficaz no controle de pragas? Pedro, nos explica, por favor. A tecnologia BT, ela representa um grande avanço em relação ao manejo integrado de pragas. Tanto em relação a plantas transgênicas, quanto a utilização de bioinseticidas abaixo de BT. Isso nos dá uma garantia em relação à eficiência de controle, a menor índice de ressurgência, a estratégias como redução do desenvolvimento de populações de espécies resistentes a métodos de controle convencionais, como o controle químico. Então, é um grande avanço que nós tivemos em relação ao controle de pragas. Certo. Em relação aos desafios do manejo de resistência no uso da tecnologia BT, quais são as práticas que os agricultores devem adotar para maximizar essa eficácia? Então, nós temos duas tecnologias BT. Nós temos as plantas transgênicas e a utilização de bioinseticidas. Em relação à utilização de plantas transgênicas, o que deve ser feito é o plantio de área de refúgio. Só que esse é um método que não é comumente utilizado. Então, isso gera muitos problemas, como seleção de populações resistentes. No entanto, nós temos vários relatos de quebra de tecnologia BT, tanto do milho quanto da sódio. Uma forma para minimizar esse problema e para que a gente não tenha essas populações resistentes, é a utilização de bioinseticida à base de BT, como produto acera da balada. Porque por mais que seja a utilização de proteínas inseticidas, como proteínas CRI e proteínas VIP, os métodos, os modos de ação são diferentes da planta transgênica e do bioinseticida à base de BT. Na planta transgênica, nós temos basicamente o compimento do intestino. Só que quando nós isolamos esse mecanismo de ação na planta, ele se torna... ele passa a ter um único modo de ação. E isso fica muito parecido com o método de controle químico. Por isso que é comum a escutar sobre populações resistentes em plantas BT, como o milho e sódio. Quando nós utilizamos os bioinseticidas à base de BT, nós temos mecanismos de ação distintos, tanto o rompimento do intestino quanto a infecção generalizada, que são provocadas pelos esporos que estão na formulação desses produtos. Então, por mais que sejam mecanismos de ação parecidos, eles podem e devem ser usados para a manutenção da tecnologia BT e também para aumentar a eficiência de controle, preservar moléculas químicas, ter uma lavoura com uma maior sustentabilidade e menor índice de ressurgência das pragas. Então, os bioinseticidas à base de BT são fantásticos. Além disso, eles têm uma grande compatibilidade com outros produtos, outros defensivos, então podem ser usados com inseticidas, fungicidas, herbicidas, sem que comprometam a sua eficiência de controle. Então, é um grande avanço pensando no manejo integrado de pragas, a utilização de bioinseticidas à base de BT. Certo. E chegando ao fim da nossa entrevista, Pedro, gostaria que tu pontuasse quais são as tendências ou as inovações futuras no manejo biológico de lagartas que podem fazer, ajudar, né, beneficiar os produtores do Brasil. Hoje, um grande avanço que nós temos em relação à tecnologia BT é o produto Acera. Ele é um produto que é um duplo BT, é o único produto registrado com duas cepas de bacilos trigiências na mesma formulação e que apresenta um amplo espectro de ação devido à sua diversidade de proteínas na sua composição. Tem tanto proteínas CRI quanto proteínas VIP. Essas proteínas, na verdade, é o que nos dá uma garantia em relação à eficiência de controle e espectro de ação. Então, o produto Acera tem 18 proteínas, aproximadamente umas 13 proteínas CRI, que são as proteínas que formam cristal, e 5 proteínas VIP, que também são proteínas inseticidas de alta eficiência de controle. Então, isso nos dá uma garantia em relação ao complexo Spodoptera, ao controle de Helicoverto-Z, Armígera, Crizo-Dex, Hacker Pluser. E é o produto que tem maior eficiência de controle, maior espectro de ação e que se diferencia de todos os outros que estão disponíveis no mercado. Levando em consideração que BT é um dos bens inseticidas mais usados e, então, é usado há muitos anos e com uma grande eficiência de controle. Certo. Eu agradeço a tua participação, Pedro, e nos encontramos em um próximo bate-papo. Obrigado.